E aí pessoal, meu nome é Bruno Espanyol Eu sou o Noronua Chapolin E viemos aqui mostrando essa música Essa música é do tempo aqui de história O metal de anime Cadê todo mundo junto? Ei! 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 Quem é aniquilo de anime Dá um pulo Sai do chão Que era o fim A galera do Tefindo Tito Pokémon Kira! É o Deus do Novo Mundo Oh! Yeah! Se o Giraia não morresse Ele ia ser um capeta E a pegada Que de minha liberta Não se assapou Giraia! Ele é o pegador Oh! Yeah! O Goku Nesse pra terra Tem de um disco voador No erro Adora ele É um gás do Senhor Pai Oh! Goku! No erro Lance uma dica e guinemar Yeah! . Acabou o meu banheiro Já acabou o meu papel Aí peguei O capimnoite Pra limpar o meu acudel Yeah! Matisseia, pelo amor de Deus Cariou duas popê-bolas pra pegar um Pikachu E a outra popê-bola foi fiar no meu bolso Popê-bola, vai! Matisseia, quando nasce esparramar pelo chão Do minha mãe no bolso e papai no coração O boneco lá do porto tá maluco, tá doidão Quero ver a galera aqui na frente, lá do portão E agora vai contar um pequeno parágrafo das minhas otadas Mamãe, é linda, meu coração é que eu te bate Como um jaringa do Itacho É, vela pessoal!